E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo King Legacy no canal, é, King Legacy né gente, King Pierce aí no canal E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos funcionando pra vocês, código de gemas, código de coins E variavelmente eu estou level 2141, galerinha, eu estou com a fruta ainda como vocês estão vendo aí Com a fruta leopard né, por que eu digo isso gente? Porque tem várias outras frutas aí que aconteceu nessa update 4.7.1 Um update que trouxe novos eventos, Fristure Stars, C4CA, novo molde e Gold Arena, Alkned, System, Recovery, Darling Quest Novas 3 Gold, novos 8 acessórios, Fritgast e claro, novas, é gente, novas frutas aí Então foi adicionado novas frutas aí, leopard, novas frutas, Giraffe, nova fruta, Wolf, nova fruta, Hubbley Essas frutas vieram todas aí nessa ATT, beleza? Como vocês estão vendo aí, meus pontos aqui eu vou me botar em defesa porque meu Power Fruit já está no máximo Então galerinha, o que hoje eu vou fazer pra vocês? Vou estar trazendo todos os códigos de XP e também de gemas Mas claro, gemas é o que prevalece no jogo Vocês sabem que o dono do jogo, ele simplesmente colocou agora, pra você girar, você precisa de nenhum caso Necessariamente 3 gemas, cada giro é 3 gemas de girar frutas aí E vocês tentam pegar as melhores frutas Então, se vocês querem que eu doem as melhores frutas pra vocês Use os códigos que estão no Quai aí, ou do TikTok aí Vocês vão ganhar qualquer fruta que você quiser Eu vou girar e vou pegar pra vocês, vou fazer trade pra vocês, beleza? Então, tá explicadinho lá nos comentários do vídeo, vai lá e veja Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos colocar o primeiro código que está funcionando perfeitamente Só os códigos que estão funcionando perfeitamente, beleza? Todos os códigos funcionando perfeitamente pra vocês Todos os códigos que vão te ajudar demais a conseguir muitas gemas Vai girar as frutas e tentar a sorte aí, beleza? E ganhar muito e duas vezes mais de experiência aí O primeiro código, galerinha, ele vai te dar exatamente, ó Coloca o código aí, é, KICKSHUTDOL Código KICKSHUTDOL Esse código KICKSHUTDOL vai te dar, no caso, exatamente aí Olha, lembrando, gente, ó Esse código vai te dar, necessariamente vai te dar 25 gemas Então, usa o código KICKSHUTDOL KICKSHUTDOL vai te dar 25 gemas E 25 gemas, gente, já dá pra vocês fazerem alguma coisinha, né? Que, no caso, vai te ajudar demais aí no jogo Por exemplo, você vai girar muitas frutas Quer dizer, vai girar muito E vai conseguir as melhores frutas aí que vocês queiram Então, KICKSHUTDOL Código aí Que vai te dar 25 gemas Socorro, mano, a galerinha não deixa o cara O cara ficar quieto, mano Em paz, mano, deixa eu quieto, cara Lá vem de novo, ó Ó, vamos correr daqui Vamos sair fora desse aqui Socorro Corre, macho do mundo Do, do Eita, meu Deus do céu Que esse cara chato, mano Então, vamos lá Enquanto eu tô fugindo aqui Vocês vão colocando o código KICKSHUTDOL KICKSHUTDOL aí Vamos aqui fugir pra cá Pra um lugar reservado que não esteja combate Beleza? Pronto Eu acho que aqui ele não vai me achar Eita, vai me achar, mano Já me achou Que cara chato, mano Peraí, sabe o que é que eu vou fazer? Como ele quer me matar De todo jeito Eu já sei o que é que eu vou fazer aqui Peraí Vamos aqui Socorro Corre, macho do mundo Por que eu não consegui entrar? Ah, mas aqui Start Island Pronto Start Island Vamos clicar menu Vamos clicar aqui de novo Configuração e set Coloco KICKSHUTDOL Mais um código Eu acho que esse código é um dos melhores, gente Esse código aqui, ó Sub2 Porque além de dar 10 gemas Vai te dar 30 minutos De duas vezes mais XP Duas vezes mais de experiência Que dá pra você evoluir muito O level máximo do jogo No caso Vocês tem que pegar as melhores frutas O level máximo é 4 mil Então eu tô com o level 2.144 Fato no caso basicamente 2 mil Vamos mais um código pra vocês Mais um código pra vocês Como eu falei, gente Eu estou com 5.32 milhões de dinheiro Estou com... Se eu colocar aqui No caso eu já usei Esse código Eita, mano 2MFRAVOR Esse código vai resetar seu status Esse código 2MFAV 2MFAV Vai te dar start e reset Então eu não vou nem usar esse código Então já quem for usar Usa aí Mas eu não vou nem usar Beleza? Então vamos mais um código pra vocês Código de start e reset Mais um código pra vocês Coloca aí Update 4.7 20 gemas 20 gemas, gente Esse código Update 4.7 Como eu falei Teve o update 4.71 Que foi o Brought, back, fruit, caixa E bugs fixado Coloca aí Então Esse código aí Aqui Update 4.7 Você vai ganhar Por exemplo Por exemplo mesmo Você vai ganhar Aí rapidão 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 Vocês vão ganhar É... Vocês vão ganhar 20 gemas Vamos mais um código Mais um código pra vocês Deixa eu ver se esse código Tá funcionando Então gente Os códigos que estão funcionando São esses São 4 códigos Kick shoot doll Update 4.7 Aquele 2MFAV E aí vai te ajudar demais Gente Aqui eu tô no primeiro mundo Por que eu tô aqui? Porque gente Aqui é o que Lugar que gira fruta No caso eu vou clicar aqui E me transformar Né gente Então vou explicar rapidinho Rapidão Se ninguém me atrapalhar Vou explicar pra vocês Como ganhar Qualquer fruta Aqui do jogo Então Você vai simplesmente Usar o código Do Quai Vai tirar print Mandar discord Ou instagram Ou facebook Ou qualquer plataforma Digital aí Eu vejo mais fácil O instagram Ou o discord Mais facilmente Eu vejo Desse Desse Modo Desse modo Né gente Eu vejo Desse modo Por que eu digo isso? Por que galera? Olha lá Tá vendo aqui? É a caixa Aqui onde vocês É Tenta pegar as melhores frutas Vamos gastar um pouquinho De dinheiro Né? Vai que eu tenho a sorte De pegar uma fruta boa Aqui nesse Desse jeito Nossa mano Que diferença A uma fruta Vamos mais uma vez Ok Vamos ver qual é a fruta Que vem Comum 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 Meu Deus do céu Spike fruit Vamos lá Ok É Ah Limite Só pode girar duas vezes Né? É Só pode girar duas vezes Com dinheiro Com dinheiro Mas pode girar Até você gastar o total Então Vocês podem gastar Até o total Né gente? Então Lembrando Galerinha Esse código Que você usar Sem ter que tirar print Ó Como essa fruta Que transforma aqui Ó Vamos num Num x Num v É O v Por exemplo É um dos melhores Sempre é um dos melhores Né? Deixa eu ver aqui Vou atacar o gain aqui Deixa eu ver Pronto Aqui Ó Ah Igual ó Aqui ó Vamos lá Eu ia usar o v Ó Obtenho mais Log 2x Por que eu obtive mais De um log 2x Vem aqui galerinha Ó Log 2x Pera aí Deixa eu ver aqui Vamos lá Vamos lá galerinha Safe zone Aqui ó Safe Eu matei Eu acho que eu matei Alguma galerinha aqui Deixa eu ver aqui Aqui não tem Safe zone Ó Obtenho mais Log 2x Ó Log 2x Muita gente tá com a fruta Leopard Eu acho que é fácil de pegar Né galerinha Muito fácil de pegar Mas é fácil vocês ganharem Gente Quando você tirar print Eu mando o servidor VIP Te coloco no servidor VIP E você pega A fruta que vocês Pedem aí no jogo Beleza Então galerinha É só usar o código do Quai Qualquer fruta Ó Ó Ó Pra voar gente Ó Como é fácil Então x ó É só mirar Eita Meu Deus Vai até Um certo Certo Lonjura Né Mas é isso Gente Deixa o like Compartilha Inscreve No canal Ativa o sininho E quer mais vídeo De King Lego Se comenta Hashtag Eu Pra me trazer Mais vídeo Top Pra vocês E é isso Valeu Tchau